Música Que alegria do Senhor seja sempre A nossa força, estamos aqui Na grande catedral Arco de Ocesana Metropolitana de Curitiba Esse lugar de devoção Nossa Senhora da Luz Grande concentração de fé Uma igreja de 1893 124 anos Um estilo Neogótico Para você que gosta de arte também É uma estrutura bem interessante Eu confesso que a gente chegou aqui Cheio de, olhando, você dá uma Sequência de dúvidas Sobre arquitetura, porque você vai Vendo as misturas, a inserção De outros estilos De arte E falar de arte no tempo em que nós estamos agora É desafiador Porque fazem de arte, agora qualquer coisa E chamam de arte Arte é isso aqui, quero ver reconstruir Diziam grandes construtores Idealizadores de grandes projetos Que quase impossível é Reconstruir uma catedral como essa Em tempos atuais Devido ao estilo de construção A que se ergueu Neste tempo Aí pergunto eu Na tecnologia que temos hoje Como essas coisas são impossíveis? Para Deus tudo é possível Vejo que a fé é capaz de construir Evangelho de Lucas capítulo 10 Versículo do 13 ao 16 Meditemos Por isso, haverá no dia do juízo Menos rigor para Tiricidonia Do que para vós E tu, Cafarnão Que te elevas aos céus Será precipitado até os infernos Quem vos ouve A mim ouve E quem vos rejeita A mim rejeita E quem me rejeita Rejeita aquele que me enviou Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem cada vez mais os nossos pecados Percebe que o Senhor cita algumas cidades E é interessante esta citação Porque nós temos o envio dos doze Eles são enviados para que passem de casa em casa E passando nas casas Se forem bem recebidos Que a paz esteja nesta casa Se não forem bem recebidos Que a paz retorne para eles É interessante isso Porque nós vamos ver aqui o Senhor citando Algumas cidades E relatando bem claro Ou a gente se converte E aceita o anúncio da Boa Nova Ou nós vamos continuar esses cristãos Turrão Que não muda Que não transforma Que não converte o coração E diante de tudo isso Cristãos que não são capazes de mudar O meio em que vivem Não são capazes de mudar A maneira de ser De viver De agir De pensar Serão sempre essas coisas engessadas Rígida Áspera É preciso deixar-se transformar Pela Boa Nova do Reino Deixar-se transformar Pelo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo E transformados por esta Boa Nova Dizendo o Senhor bem claro O Senhor guia-me Conduza os meus passos Faça-me melhor nesta missão Eu quero voltar na pertinência Dessa igreja em saída Nós, com a Caravana Missionária da Santa Chagra de Jesus Fazemos esse trabalho de ir De estar nas comunidades Mas só era isso Eu sou um paroco Eu tenho uma paróquia Eu tenho comunidade Eu tenho outros projetos Que Deus colocou Às nossas mãos E No meio desses desafios todos Como viver nessa igreja Sem estar nessa constante missão Não se é igreja Uma igreja de verdade É uma igreja em missão Uma igreja que leva a Boa Nova É uma igreja que leva a palavra É uma igreja que anuncia O reino de Deus Mas tem advertido Por quê? Às vezes nós passamos com um padre Nas comunidades E colocamos projetos Ações Ali em coesão com a comunidade Você percebe A aceitação e a rejeição Impressiona-nos Como é difícil implantar um novo método Um novo modo Uma nova evangelização Por quê? Somos engessados E acabamos ficando como Coracim Bethsaida Tiro Sidonia Ficamos como cidades pequenas Como povoados pequenos Que não aceitam mudar Nem a cor de tinta Das suas casas Ficamos como pequenas Ocas Que não crescem Não se transformam Vai se construirmos Puxadinha aqui e acolá Mas não é capaz De demolir tudo E construir Algo novo É preciso Em tempo Em tempo Se fazer a reconstrução De cada coisa De cada lugar De cada tempo De cada espaço A reconstrução De cada valor De cada princípio Nós estamos Em uma mudança Constante E se não somos capazes De mudar Ah Cuidado Cuidado Porque vamos perdendo No tempo Da salvação Mas eu volto Daqui a pouquinho Com esse discurso Batendo esse papo Com você Vamos para um breve intervalo E voltamos já Que alegria do Senhor Seja sempre a nossa força Seja bem-vinda A Catedral Metropolitana Na Arquidiocese De Curitiba Esse grande lugar De história Uma igreja Reconstruída Na fé E na tradição De um povo Em 1870 Datamos aí A reconstrução Desta Catedral E todo o processo De evolução E transformação Da mesma Em 1893 Então Nós temos aí A finalização Do que hoje Nós temos Como a Catedral Metropolitana Dedicada A Nossa Senhora da Luz Um lugar De uma beleza Inconstitucional Com certeza Incondicional Perdão O padre falou Inconstitucional Nessa época Que nós estamos vivendo Está bem isso Não Incondicional E na incondicionalidade De cada ação De cada arte Também Deixava assim Deus tocar Sobre cada um De nós Através desse evangelho Que nós meditamos Aqui hoje O evangelho de Lucas Capítulo 10 Capítulo 10 Em versículos Do 13 Ao 16 Ai de ti Coracinha Ai de ti Bait Saida Porque se em Tires Sidonia Tivessem sido feitos Milagres e prodígios Que foram realizados Entre vocês Eles teriam feito Penitência E colocariam sacos E cinza Sobre a cabeça E se converteriam Isso é uma divertência Amados Uma divertência séria Para nós Sabe que às vezes Eu percebo Que nós meditamos O evangelho Mas não deixamos Esse evangelho Fecundar o nosso coração Não deixamos eles Entrar em nós Eu vejo por exemplo A reflexão dominical Às vezes de uma Energia do sacerdote De uma dinâmica Às vezes da pastoral Da liturgia Mas Não gera eco Não gera eco As pessoas não deixam Ressoar A boa nova Dentro de si E acaba Que a comunidade Ela se torna Insensível A palavra Deixar-se Transformar É quebrar E derrubar Paradigmas Ideologias É estar Sempre Predisposto A Começar De novo A recomeçar E quando nós Fazemos essa forma Nós olhamos que Alguns Lá atrás Se tivesse Essa oportunidade Que nós temos Hoje Eu digo Vamos lá Graças a Deus Eu vivi numa igreja Muito acessível Né O parco O conselho Era muito acessível Talvez por isso A gente nunca Desanimou Mas quantos Mas quantos Não tiveram isso Não tiveram Um par Muito rígido Muito severo Muito duro Bravo E não avançavam E aí hoje Você chega Com um par O que é dinâmico Que abre os espaços Abre as frentes Da comunidade Abre para nós Para a missão Para a boa nova E nós não fazemos Nós nos fechamos Dentro dos nossos Feudos Das nossas Lideranças E potências E dominações Até diria Das nossas Potestades Somos os Poderosos Eu vi uma senhora Dizendo Recente Que Aqui A gente põe E tira o padre Que a gente quiser E eu acho Isso muito bacana É por isso Que a comunidade Está lá sem tinta Até hoje Nenhuma tinta Na parede São capazes De passar Nenhuma mudança São capazes De empreender Não se tem um banheiro Para bem atender Os irmãos Abre teu olho Irmão Abre teu olho Minha irmã E tu Cafarnaum Que te elevas Até o céu Será precipitado Até o inferno Olhem bem Cafarnaum É uma cidade Onde Jesus Sempre encontrou-se Com os seus Sempre reuniu-se Com a comunidade Transmitindo A boa nova Do reino E principalmente Fazendo com que Homens e mulheres Pudessem ter O primeiro anúncio Do reino dos céus Mas e a conversão? O que adianta Ter a maior sinagoga E não se converter? O que adianta Ter o maior templo E não se converter? Um jovem me parou E disse Recente Padre O senhor está fazendo O meu pastor Disse no culto Que o senhor está fazendo Uma catedral Aqui no Doroteia E ao mesmo tempo Eu pensei comigo Mas o que adianta Ter uma igreja Tão grande Cheia Mas na verdade Não é uma igreja De missionários De discípulos Do mestre Jesus Vamos lá Quem vos ouve A mim ouve Quem vos rejeita A mim rejeita E quem me rejeita Rejeita aquele Que me enviou Atenção Porque podemos nós Estar hoje ainda Rejeitando Cristo Senhor Vamos converter Transformar a nossa vida Quero rezar Pelo dia de amanhã Dia 7 Na diocese de São Raimundo Nonato Dedicação da sua Catedral Também dia 7 Diocese de Vargança Do Pará Paranaguá Penedo Santos Prelasia de Itacoatiara Nossa Senhora do Rosário Um grande abraço A todas as comunidades Que tem como padreira Nossa Senhora do Rosário Na respectiva Catedral de Jatai Também Solenidade E amanhã dia 7 A diocese de Nazaré Aniversário de Ordenação Episcopal Senhor Bispo Emérito Dom Severino Batista De França OFM Capuchinho Vamos agradecendo O coração de Deus Por você Pela sua vida E colocando Sob a intercessão De Nossa Senhora da Luz A sua vida A sua missão A evangelização Que Deus Coloca aí no teu coração E na tua vida E pedir ao Senhor Que suscite Novos discípulos E missionários Para a sua missa Por isso que ele nos abençoe Pelo Pai Filho Espírito Santo Fica na paz Senhor Jesus Até o próximo encontro Bora evangelizar Juntos Evangelizamos mais Música Música Legenda Adriana Zanotto